Muito antes de eu conhecer o Rio de Janeiro, a literatura carioca já tinha me apresentado à Rua do Ouvidor, uma rua no centro do Rio que conta muito da história da cidade. Não à toa, nessa última visita ao Rio, quando passei por lá, eu conheci a mais carioca das livrarias, a Folha Seca. Eles têm especialidade em tudo que o Rio é bom, no futebol, na música, na própria história, na própria literatura. Mas a gente encontra autores de todo o Brasil e estrangeiros por lá também, não se enganem. Além dos livros, a Folha Seca tem um espaço especial para CDs e também tem uma coleção de postais feitas por eles na pandemia que homenageia figuras importantes da música, literatura e da história carioca. Mas o que me encantou na livraria foi o papo com todos os livreiros. Era uma conversa coletiva muito gostosa. Então, se eu puder dar uma dica para vocês do que fazer no Rio de Janeiro, é passeiem pela Rua do Ouvidor, visitem a Folha Seca e façam isso com o tempo, porque vocês vão gostar do papo e vale a pena se demorar ali. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, vocês vão gostar do papo e vale a pena se demorar. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, vocês vão gostar do papo e vale a pena se demorar. E aí